Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, ué! Ué! Cadê os caras de treinador é tudo? Ninguém vai julgar o Dezeb, não? Cadê os caras da mídia? Brighton G4? Vai passar a Lola em todo mundo? Ué! Cadê os analistas de momento? Sumiram, mais sumido do que maconha em festa de universitário, meu amigo. Cadê? ABC, tem muitas lesões. Engraçado, você não leva isso em consideração pro Ten Hag. ABC, a janela não fortaleceu muito. Ah, e agora as decisões da diretoria pesam? Eu aprendi no trave a trave que dono não faz sentido, que o fora de campo não entra em campo. O trave a trave me ensinou, BC. Que dono! Glazer! Decisões do dono! Isso aí não é desculpa. O trave a trave me ensinou. Ah, BC, mas o Ten Hag fez a janela do United. E o Milnei de graça foi o quê? O Ansu Fati, que ele pediu. Aí aqui a matéria, ó. O Deserbe precisava de uma grande performance do Fati contra o Wolverhampton, mas ele não entregou. O tempo está acabando para o Fati mostrar que são empréstimo do Barcelona. Valeu a pena. Ué! Ué! Aí aqui, ó. Ah, BC, o calendário, o calendário é desculpa, BC. Ah, BC, a mídia não persegue o Ten Hag. E aí o cara aqui, ó. Ó, o calendário congestionado pode prejudicar o Brighton. Ixi! Ué! Aí aqui pro Deserbe a desculpa de calendário vale. Ué! Que porra é essa? Que viés é esse? Ninguém vai falar nada? Ah, mas teve alguém que avisou. Alguém que avisou no começo da temporada. Eu tenho uns vídeos para provar. Pode deixar nos... Porque eu quero ver os caras bem que o BCzinho avisou no começo da temporada. Todo mundo no hype. Era TNT Brighton campeão? Era os comentaristas que os caras vêm aqui. Ah, BC. O cara tá lá na Inglaterra. Você é um bosta. Talvez eu seja um bosta mesmo. Mas eu não peguei esse hype aí, não. Brighton G4. Brighton campeão. Tem uns caras aí que falaram Brighton campeão. Eu guardei os recibo. Eu guardei os recibinho. Tô tudo guardado na partinha do BC. Cadê os caras? Cadê aquele meme do cara do Atlético Mineiro? Cadê os caras? Sumiram. Aí, agora é tipo assim, ó. É aqui, ó. O Dezeb. Muito difícil jogar sem largura. Nove jogadores machucados. Ué! E lesionado faz diferença? Isso, ó. Ha, ha, ha. É, 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 é. Ó o BCzinho, ó. Aqui, ó. Onze de novembro de 2023, ó. Dezeb tem rag e os erros. Por que a diferença de tratamento? Ah, um treinador despachou o leiteiro pra leiteiros league, o leiteiro master, e o outro não fez isso, né? Aí, o outro tem simpatia, é aquela beleza, mas tem seus riscos. Aí, ó. Até desafiei aí o traga-trave, ó. Ansioso para o vídeo do traga-trave. Como Dezeb destruiu o Brighton. Dicas para ele. Lesões. Decisões de inquérito da diretoria barra dono. Janela bem paia. Culpa dele, do Dezeb e da diretoria. Tudo que ele minimizou pra não falar outra coisa, né, ó. Para um certo treinador aí. Ué! Cadê os caras? Cadê os caras? Ah, dominamos o jogo aqui. Dezoito, duas no alvo. Setenta por cento de posse de bola. Mas perdeu. Aí o que o Dezeb falou, ó. Muito difícil jogar sem largura. Gravou isso aí, né? Por que, ó. Ele jogou com Bonanoite, Yadinga, Estupiã, Camerão, Poupiupim. Por que? Falta os pontos, o Mitoma, o Macho, o João Pedro. Alargar o campo pra ele. Por isso que ele veio com três zagueiros. Pra usá-las abrir o campo. Mas é difícil manter o mesmo poder de fogo sem os caras bons, né? É difícil, né? Difícil ter Hag manter um estilo de jogo sem Lissandro, Shaw, velocidade na zaga. Difícil, né? Sem o Rollo de lá na frente. Aí aqui não tem o João Pedro mais. Não tem o Mitominha mais. E aí? Cadê os caras? Ah, mas o Trave a Trave me ensinou que lesão não conta. Não conta. Entendeu? Lesão conta, brother. Lesão conta. Vocês acham que o Liverpool aí vai sobreviver? Esse monte de lesão aí? Vocês acham? É, 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 meu amigo. Uma hora esse fantasma assombra. Vocês já viram o calendário do Liverpool? Vamos ver se o Liverpool vai ficando saudável, né? Mas se permanecer aí com o Suiz aí lotado, vocês não acham que não vai assombrar? É. Vocês viram o Newcastle aí? Vocês viram o Newcastle, né? Um monte de lesão, todo mundo saudável. Eu tava brigando aí pro G4, G5. Com lesão. Outra coisa. É porque eu não vou ser chato, mas eu vi esse jogo aqui ter uns negocinhos taticamente falando que eu achei esquisito do Sr. Deserve. Será que vai ter ex-jogador? Ei, abre o canto aqui. Aqui a imagem. Vai tomar banho. Será que vai ter? O mundo dá voltas, rapaziada. Mas, ó, a lição que fica, a análise é só uma. Eu tô analisando os dois? Eu tô aqui colocando 100% na culpa do Deserve? Não. As lesões pesam. A decisão da diretoria em não substituir de forma própria o Caicedo e o McAllister. Aí ele erra aquele pé de buzenga de Dahu, buzenga de Milner. Ele poderia ter fortalecido o meio campo e a zaga. Aí ele traz Ansu Fati. Porque atravessaram. Porque Ansu Fati é pro Tottenham. Eu lembro. Então, velho, a culpa é de todo mundo. Mas, velho, aqui o cara fala, ó, nove jogadores machucados? Brother. É difícil, mano. Como é que você sustenta um trabalho assim? Como é que você quer manter o negócio com nove bichados? Fala pra moar. Fala pra moar. E eu cantei tudo. Porra, Fati, esquisito. Não é melhor fortalecer o meio campo e a zaga? Eu falei tudo o que eu falei. Ninguém pode me acusar porque eu odeio isso. Tem negócio de profeta do acontecido. Eu odeio. Porque errando ou acertando, eu falo o que dá na minha cabeça. E a análise é séria. Não é análise baseada no sentimento. Porque deportaram o leiteirinho. Ai, o leiteirinho master. Malvadão com o meu leiteirinho master. Tem rag malvadão. Aqui a análise é séria. Séria. Claro que pesa a lesão, cara. Claro que pesa a janela. Claro que pesa, brother. Vocês têm que aprender, velho. O que eu falo. Gente, eu já falei pra vocês aqui. 355 milhões de vezes. O fora de campo afeta dentro de campo. Isso é fato, velho. Cara, ó. O leiteiro a leiteiro aqui. Ele questionar o ten rag, o trabalho e tudo mais. É do jogo. É dos lunáticos. Faz parte. O que me deixou mais puto daquele vídeo dele. Foi ele desconsiderar um monte de merda fora de campo. E tá achado como não. Não influencia. Não. Que lesão. Que dono. Ali o que me deixou mais revoltado naquele vídeo foi isso, velho. E a gente sabe, velho. Quem faz análise séria sabe que influencia, velho. Tá aí o Deserbe aí. Olha, ó. Ele chegou na semifinal de Copa da Inglaterra. Caiu agora nas oitavas. Cara, outra coisa. Dificilmente o Deserbe, cara, pega competição europeia na Premier League. Dificilmente, velho. Vamos ver se ele dá a volta por cima. Vamos ver. Agora. Eu já falei, ó. E eu acredito muito nele nisso, ó. Olha a aposta que eu fiz. 240 reais pro Brighton ser campeão da Europa Liga. Porque eu sei que se ele focar na Europa Liga... E ele devia fazer isso. O Deserbe deveria fazer isso. Cara, esquece porra de Premier League. Vamos focar os saudáveis na Europa Liga, brother. Porque se ele ganha a Europa Liga, ele vai pra Champions. Ele deveria agora fazer isso. Rapaziada, vamos todos... Vamos focar aqui na Europa Liga. Vamos fazer o All-Win. Porque se ele focar na Europa Liga, ele tem uma chance. Não tô falando que ele vai ser campeão. Mas ele tem uma chance concreta. Concreta. E ele deveria fazer isso. Então, rapaziada. O Brighton do Deserbe aí, ó. Aquela coisa. O Ten Hag ganhou quatro seguidas. Perdeu uma. Fala, minha Nossa Senhora. O bonde do Leiteiros. Todo mundo saiu da tumba. As Leiteiretti, meu Deus do céu. Aí o Deserbe, ó. Três. Seis. Des últimos seis jogos, ganhou dois. De oito, ganhou três. Ninguém falou nada. É culpa 100% do Deserbe? Não. Demitiria o Deserbe? Não. O que eu faria? O que eu faria, ó? Ó o que eu faria? Contrataria melhor pra ele. Trazer um elenco mais harmonioso pro estilo dele. Olha que legal, ó. Viu como minha análise? Ela é completa? Hã? Hã? Um salve aí pra Slaterettes. Aí, trave a trave. Ansioso aí pelo vídeo. Vocês têm bolas pra fazer. Tudo bem? Cê? 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 Obrigado.